Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Quantos dias pretende ficar na capital? Dois, três. A separação causa tristeza. Eu tô com um pressentimento, como se alguma coisa ruim fosse acontecer enquanto ele está longe. O sentimento pode ser um aviso. Eu vou roubar a Valentina Vilaça para ser minha mulher. Mas vai sequestrar a dona? Esse é meu modo de resolver o problema, Filadélfia. Nesta sexta, seis e meia da tarde. A dona. A dona.